Se você está concorrendo às oportunidades de Jovem Aprendiz nos Correios, que foram abertas agora em 2020, fique atento à lista de cidades com vagas abertas e o período. Tem alguns pontos importantes que podem te desclassificar logo na fase de inscrição. Não saia daí, eu falo de você sobre isso nesse vídeo. Se você ainda não viu essa lista de cidades aí, que estão com oportunidades abertas no Jovem Aprendiz Correios, é muito importante que você assista esse vídeo para não cometer justamente algumas falhas. Que muitas pessoas, porque em 2018, gente, que foi o concurso anterior, muita gente errou. Então se você não viu, é importante ver a tabela? Sim, é importante. Mas também é importante você saber onde é que as pessoas erraram antes, para que você não erre nesse ano fazendo a sua inscrição ou cadastro no concurso. Então vamos lá. Você vai encontrar aqui em descrição do vídeo essa tabela, tá? Um arquivo PDF que traz as cidades, estados, e também o que é muito importante, o período em que está aberto, tá? Então, por exemplo, você abriu a tabela, você vai ver que existem justamente três colunas principais. A primeira coluna é de ampla concorrência. Todo mundo concorre com todo mundo. E geralmente, ampla concorrência, o primeiro colocado já está dentro, tá? Então, geralmente, a maioria das pessoas se encaixa em ampla concorrência. E aí você vai ver embaixo, justamente, dessa primeira coluna, dois outros campos, ou duas outras divisões. A primeira delas é para o período matutino, da manhã. E a segunda, vespertino, período da tarde. Então ali fica bem claro isso daí. Vai funcionar na primeira colunona lá, né, que é ampla concorrência. Aí a segunda é PCD, que é pessoa com deficiência. E a terceira coluna vai ser para negros e pardos. Aí você vê onde você se encaixa, para como é que você vai concorrer. Isso é assunto para um outro vídeo depois. Mas fique muito atento, principalmente, ao período que você estuda, e ao período que você vai colocar ali, que quer a oportunidade. No último concurso que teve, o que a gente percebia é que muitas pessoas estudavam de manhã e pediam que queriam fazer o aprendiz de manhã. E aí depois os correios não permitiam que você mudasse isso depois do prazo de inscrição. Então fique muito atento. Verifique o período que você estuda. E se você estuda no ensino fundamental ou médio de manhã, peça para fazer o aprendiz no período da tarde. Se você estuda no período da tarde, peça para fazer o aprendiz no período da manhã. Mas sempre é importante você verificar se existem abertas essas vagas para o período diferente daquele que você estuda. porque senão o que vai acontecer? Você vai colocar lá, eu estudo de manhã, então eu quero fazer no período da tarde. Mas aí não existe vaga para o período da tarde. Aí você pode ser desclassificado. Pode não. Você será desclassificado. Então o ideal é, coloque o que você quer fazer no período que está aberto ali, mas já tente acertar a sua situação na escola. Já mude na escola secular o seu período de estudo. Chega lá a diretora, a secretária, eu preciso mudar aí o horário que eu estou fazendo. Eu estou fazendo pela manhã o meu estudo aqui, estou participando de um concurso, preciso ir para a tarde. É claro que isso você vai ter que decidir também com seus pais. Quem vai dar o aval final, a autorização final, são os seus pais. Então converse com eles e já tente acertar isso aí para caso você for chamado. Tentar acertar de última hora não dá certo. Muitos colegas em 2018 já perceberam isso. Então esse é um assunto bem importante, bem legal. Dê uma olhadinha, veja quantas vagas tem e como é que funciona. Tem alguns pontos obscuros aí sobre como é que vai ser o chamado das pessoas com deficiências, PCD, e de negros e pardos. Eu até pensei que já era para ter aí, gente, uma retificação ou de repente alguma nova informação, mas com esse negócio de pandemia está um pouquinho complicado. De qualquer maneira, fique atento a isso, veja a tabela que eu deixei. O link em descrição dos vídeos e estou torcendo para que você seja uma pessoa que consiga uma vaga. Um abraço, gente, até o nosso próximo vídeo ou live. Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí